Olá, Philip, meu rapaz. Bem-vindo à prefeitura. Obrigado. Will, espere no carro e nem pense em tocar do volante. Sim, senhor. E aí, Juiz, gente boa, qual é? Se liga só no recado. O negócio é o seguinte, meu amigo deu mole e eu acabei recebendo duas milhas em multas por estacionamento proibido. É, eu pensei que ele era da banda podre. Eu peço desculpas pelo meu sobrinho, Juiz. Espero que este incidente não tenha lhe causado nenhum constrangimento. A imprensa não vai nos dar sossego. É o que eu espero. É apenas o começo. Estava olhando os arquivos da polícia. De repente, ela estava no nome do seu sobrinho. Multa por estacionamento proibido aos montes. Então, fui obrigada a tomar uma atitude. Muito bom, não? O que foi que disse? Acorda, seu imbecil. Está entre os leões agora. Posso ser velho, posso ser senil e não fui capaz de encontrar o meu carro nos últimos 30 minutos, mas posso ganhar de você em uma campanha política toda hora. Você é café com leite. Eu sempre soube que Will seria a ruína dessa família, mas ninguém nunca me dá ouvidos. Ok, meu anjo, desculpe. Eu não estava ouvindo. Eu não acredito nisso. Com a prisão do Will, todos nós seremos investigados. Vocês viram o que aconteceu com a e-mail da Marcos? Eu morreria se tocassem nos meus sapatos. Eu morreria se você fizesse a sua cama. Obrigado, senhor, senhor, senhor. Obrigado, obrigado. Will, ainda bem que está em casa. O Caltão falou que você ia pegar de 5 a 10 anos. Você está bem, querido? Eu estou bem, Cíntia, Vivian. Ótimo, agora eu posso quebrar suas pernas. Vivian, Vivian, eu cuido disso. Agora temos que dar uma declaração à imprensa. Então, coloque o seu avental e segure os biscoitos. Esqueça! Eu comi todos os biscoitos antes do almoço. Muito bem, muito bem. Então vamos ter que pegar o jovem mais bonito. Ashley, você serve. Sorrinha, minha querida. Vamos lá, Vivian, vamos. Tudo bem, tudo bem. Esse foi o pior dia da minha vida. E quando eu encontrar o Jazz, também vai ser o pior dia da vida dele. Will, você parece amargurado. A cadeia faz isso com um homem. Agora que ficou um tempo preso, seria bom escrever um livro. As pessoas se interessam pela vida dos criminosos. E você é um criminoso. É mesmo? E você é tão baixinho que pinta a roda-pé sem se abaixar. Qual o lance, Will? Cara, por que tem tanto repórter aqui? Será que já encontraram o corpo? Não, porque eu ainda não te matei ainda, seu canalha. Eu, cara? Sabe o que é? Pra começar, você estragou o dia mais importante da vida do meu tio. Abriu sorveteria nova em Bel Air? Jazz, eu deixei meu carro com você no verão e você levou dois mil dólares em multas por estacionamento proibido. E você nem me contou nada. Tá certo. Eu devia ter te contado, Will. Will, eu recebi dois mil dólares em multas. E o que você pretende fazer agora, Jazz? Eu vou dar um jeito nisso. Eu prometo. Você pode me prestar duas milhas? Eu não tô brincando, não. Eu confiei em você, Jazz. Eu confiei em você e você me mandou pra cadeia. Um amigo não pode fazer isso com o outro. Um amigo deve estar sempre pronto pra ajudar o outro. Um amigo não deve armar uma cilada pro outro. E o mais importante, os amigos devem ser honestos. E você não se encaixa nesse perfil. De hoje em diante, a nossa amizade tá acabada. Você não é mais bem-vindo aqui nessa casa. Eu agradeceria muito se você saísse dela agora mesmo. Você... Você não vai nem me expulsar da casa? Não vale nem a pena.